Vamos ao vivo aqui, e eu vou relatar como eu havia prometido, vou falar sobre o CoronaVals. Por que a Caixa Econômica está demorando tanto no pagamento do CoronaVals, ou seja, por que tantas as filhas, por que o povo está lutando, desmaziando as filhas, e até agora nada resolvido. Eu estou aqui com o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Roberto Santos, e ele vai falar sobre isso, ele vai dizer por que, e vai falar sobre um novo agendamento, ou seja, falar um novo motivo para conter, para desobstruir tanta diversidade, para colocar as filhas no regulamento, para trazer uma solução para o povo que vai receber a segunda parcela do CoronaVals aqui em Pernambuco. Boa noite, doutor, presidente da Caixa Econômica Federal, aliás, vice-presidente, qual é o motivo, qual é a solução para tanta gente, qual é a saída? Primeiramente eu quero desejar uma boa noite para todos que estão aí a ouvir, eu quero desejar, pedir para que todos tenham paciência, tenha bastante paciência porque vai sair esse auxílio emergencial para todos. É normal que a população venha, vir toda atrás desse auxílio, nós sabemos que todos precisam, mas que tenham um pouco de paciência porque vai ser, todos vão ser recompensados com isso, porque nós podemos ver que tudo isso está acontecendo por causa da Covid-19, né, que está acontecendo global em todo o estado, né, todos os estados, todo o país está tendo essa pandemia. pandemia, mas que as pessoas se tranquilizem porque aqueles que não receberam a primeira parcela, há um processo, há muitas pessoas aí com os benefícios já aprovados que estão a caminho, mas tenha um pouquinho de paciência que todos vão ser alcançados através desse benefício. Eu só peço a todos que tenham paciência. o povo também reclama também das filhas e reclama também daqueles que fizeram o cadastro há muito tempo, o povo estava querendo perguntar, fizeram os cadastros há muito tempo e até agora, doutor, não foi resolvido ainda. Então, aqueles que fizeram o cadastro há muito tempo, não receberam ainda. Então, já faz muito tempo já e ele quer saber se realmente, antes de começar a segunda parcela a ser paga, ou seja, já começou a segunda parcela a ser paga. O povo quer saber se realmente, se o povo que já se inscreveram, vão todos receber. Com certeza, com certeza todos vão receber porque há uma demanda muito grande, muito grande, porque assim, vocês vejam bem, o Brasil, o Brasil ele tem muitas pessoas cadastradas com o seu CPF regular e tem muitas pessoas ainda que estão sendo avaliadas o seu CPF, para fazer o levantamento de quantas pessoas têm o direito a esse auxílio, pois tem muitas pessoas até mesmo que estão tendo uma conferência, então a demanda é muito grande, muito grande mesmo. Então, a Caixa Econômica Federal fez uns cálculos e esses cálculos chegaram aproximadamente ao cálculos que eles avaliaram, mas tem muitos mais cálculos ainda para ser revisto e por isso que está sendo assim, a cada demanda estamos liberando esses pagamentos para as pessoas. Mas tenha paciência que todos, todos vão receber. Eu quero só agradecer por vocês terem essa oportunidade de estar tendo alcançado essa informação. Então, essas informações que eu tenho para passar para todos. Tenham paciência. a gente agradece ao vice-presidente da Caixa Econômica, Roberto dos Santos, ele já adiantou já que vai ser resolvido, todos vão receber e nós aí vamos ficar sempre cobrando para aqueles que fizeram o agendamento recebem esse dinheiro. O Roberto falou aqui sobre isso que todos vão receber. Então, você que está em casa aqui, a estreia matéria, tenha calma, todos vão receber, tenha tranquilidade, vai ser pago, a primeira e a segunda parcela, até a terceira parcela de vocês vai ser paga. Então, tranquilidade, não adianta empurra-porra nem muita fila, porque a doença realmente a pega. Tem que ter cuidado para se realmente se locomover no lugar certo e no momento certo. Rede Globo, no Covid-19. Então,